E aí, vamos ver um Low End Souls. Tô aqui com o Piromancer, em Breakdown. O jogo tá em 800x600, sem anti-aliasing, sem motion blur e com DS-Fix. Aqui a performance fica melhor no DS-Fix. Vamos lá. Tô tentando pegar a Piromancia Power Within. Só que tá fora porque o frame rate é horrível. E vamos lá. Tá morreu umas 500 vezes aqui. Olha o bicho. Olha o bicho. Não. Olha o que nem que isso acontecesse. Aqui virou uma bagunça. E... Não. Põe só nerd, põe só nerd. Tem que jogar no instinto. Errou. Ah, eu já tenho aqui. Caixa de frames excelente. Esse é o Cardi Sons original. Esse é o mais true. Ah, nem consegui defender. Ah, nem consegui defender. Tá na frente. Oh, come. 10 minutos. Dois minutos. Tá fora. Todos. Dois minutos. E aí. Uma. Um. 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 Vou fazer todo um lure aqui. Ah, mas que bicho! Muito bom! Perigos! Droga! Tô todo cagado na real. Tá muito difícil de jogar essa. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Ah, é externo! São dois... Um... Corre já! Tente acertar aquelas costas. Não me lembro de acertar ela por trás. Tente acertar aquelas costas. Não me lembro mais. É aqui. Ah, é aqui! Não é. Acho que não é. É aqui. Não me lembro mais, cara. Como é que... Bata aquele bicho. Não é. Uma escadinha pra morte. Eu sei que tem uma entradinha trouxa. É aqui. Até a frame rate do controle tá fugindo. Tá foda de controlar. Vai pra cima. Acho que tem uma névoa naquele bicho. Um... Que eu acho que tem um bicho. Que eu acho que tem um bicho. Tá bom esse bicho, João. Eu não cheguei em lugar nenhum. Tá bom esse bicho, João. Não tem ninguém. É aqui em casa. Como é que chega ali que eu não me lembro. Vou falar para o chino. Eu não me lembro como é que chega naquele bagulho. Mas é isso ai. Tá tudo bom jogar. Valeu ai pessoal. Vou tentar de novo. Mas por enquanto o vídeo acaba aqui.